Oi, oi pessoas! Quanto tempo já estava com saudades das nossas aulas de matemática. Hoje nós vamos para uma aula muito especial, o encerramento do pré-ENEM. Agora acho que posso dizer o pós-ENEM 2022. E nós estamos aqui então para compartilhar com vocês, ver um pouquinho como foi a prova do ENEM. Eu sou a prof. Fernanda, prof. de matemática. Eu tenho 26 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos. Estou usando hoje a camiseta do pré-ENEM e também um colete jeans. E estou aqui com a prof. Karine, prof. de redação e também a prof. Elisa de língua espanhola. Olá, olá a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Karine Bittenbender, do componente de redação. Eu sou uma mulher de pele clara, estatura mediana, cabelos e olhos castanhos. Estou usando hoje a camiseta do projeto pré-ENEM 2022 na cor magenta. Os meus cabelos estão curtos, diferente do que estavam na nossa edição do pré-ENEM desse hoje, aqui no pós-ENEM. Cabelo novo com essa esperança da nossa redação nota mil. E agora a professora Elisa para fazer a audiodescrição. Olá, carinhos. Como estão? Estou aqui também hoje para nós conversarmos um pouquinho sobre as questões da língua espanhola da aplicação deste ano do pré-ENEM, do ENEM 2022. Sou uma mulher negra, alta, estou com o cabelo solto, um pouquinho abaixo dos ombros e também estou utilizando a camiseta do nosso projeto pré-ENEM. Acredito que a aula de hoje vai ser muito boa, uma vez que nós vamos estar falando dos temas que trabalhamos durante as nossas aulas, os conteúdos que trabalhamos durante as nossas aulas e que vocês estiveram agora fazendo a avaliação e com certeza tiraram aí uma ótima nota por estar acompanhando o pré-ENEM 2022. Isso aí, então, nós vamos iniciar a nossa aula vendo um pouquinho como foi a prova de matemática, né? Então, aqui, gente, como foi a prova de matemática do ENEM 2022? Conto aqui com a participação, colaboração do Prof. Marlon, o curador, e também a Lisiane, que fez toda a parte da correção aí dessa aula de hoje. Então, gente, vamos lá, vamos pensar um pouquinho na prova de matemática e suas tecnologias. Sobre a nossa prova, ela ocorreu no segundo dia de aplicação das provas do ENEM, né? No segundo domingo das provas. Nós tivemos aí as 45 questões de matemática e elas seguem as matrizes de referência do ENEM. Nós vimos um pouquinho sobre essas matrizes lá na nossa aula número 89. Nós vimos quais eram as competências e habilidades de matemática e também os eixos cognitivos, que daí eles fazem parte de todos os componentes do ENEM. Vamos pensar um pouquinho como é que foi, então, essas questões, né? Eu deixei ali do ladinho o nosso checklist da matemática, que a gente completou lá na aula 89. Temos todos os conteúdos ali que fazem parte da prova do ENEM, mas todos esses conteúdos a gente consegue encaixar no que nós chamamos de objeto de conhecimento. Então, nós temos os conhecimentos numéricos, os conhecimentos geométricos, de estatística e probabilidade, os algébricos e ainda os algébricos geométricos, fazendo essa relação entre álgebra e geometria. Então, nós temos todos aqueles conteúdos ali. De uma forma geral, a prova do ENEM, de matemática, a gente pode separar em três grandes áreas. Quais seriam elas? Vida e sociedade. Muitas questões trouxeram, então, essa temática, né? O que a gente chama de tema transversal. Vida e sociedade. Então, nós falamos de expectativa de vida, falamos também sobre trabalho, direitos dos trabalhadores, das pessoas, crianças, adolescentes. Então, dentro dessa temática. Outra grande área, esportes e jogos. Muitas questões trouxeram, então, os esportes, futebol, vôlei. Também ali a parte de jogos digitais. Uma questão específica falou sobre as moedas que são utilizadas nesses jogos. E outra grande área, trabalho e comércio. Quem fez aí a prova acompanhou que muitas questões falaram sobre trabalho. Marketing digital, sobre vendas, tomada de decisões. Então, nessa outra grande área, o tema transversal aí, que aproxima todas as questões da realidade, das vivências dos estudantes. Eu separei algumas questões para a gente dar uma analisada. De uma forma bem rápida. A questão, ela vai estar aí na tela de vocês, mas nós vamos falar um pouquinho sobre conteúdos que apareceram no ENEM. De matemática aqui, gente, nós tivemos, então, sequência e padrão de contagem. Vê ali a repetição daquela sequência. Após tantas repetições, o que vai acontecer? Então, nós tivemos esse padrão de contagem. Algumas questões que trouxeram os números e operações. Então, a gente consegue identificar algumas questões que foram bem tranquilas. Ali, a gente teve da agência bancária, o dígito, o verificador. Também uma questão ali que falava em 1,35 bilhão. Eram questões bem tranquilas. A gente conseguia resolver de uma forma prática. Vamos ver o que mais. Dentro da geometria, nós tivemos planificação. Uma questão que trazia ali, então, a geometria plana. Nós tivemos duas questões, gente, falando sobre projeção ortogonal. Tudo isso nós vimos nas nossas aulas de matemática do pré-ENEM. E aí nós tivemos duas questões de projeção. Então, nós tínhamos o cubo e nós tínhamos a segunda questão que trazia uma esfera. Trazendo até o link com a geografia. Nós tínhamos ali, então, o globo terrestre, meridianos, linha do Equador. Mas fazendo essa relação com a matemática e a geometria. Nós tínhamos também, gente, algumas questões que falavam sobre volume, medidas de capacidade. Então, trazendo a relação entre diferentes figuras. Sempre contextualizando naquelas áreas que eu falei para vocês. Nos temas transversais. Então, nós tínhamos ali a cozinheira que produzia os docinhos especiais. Nós tínhamos a produção ali de chocolate. Então, sempre trazendo essa relação. E aí, gente, dentro da geometria plana, nós tínhamos uma questão específica. Que falava de um quadrado, foi feito algumas dobraduras. E depois um recorte. Essa questão aqui, gente, eu vi que gerou alguns memes. Algumas pessoas que gravaram o videozinho lá, testando. Como é que ia ficar ali após o recorte. E daí, nesses vídeos, nos memes falavam. Depois de fazer tudo, dobrar, recortar, ainda marquei a alternativa errada. Então, entra a parte de interpretar. Ver o que a questão está pedindo. Prestar bastante atenção nesses detalhes pequenos. Que vão fazer diferença lá na hora de marcar a resposta final. Tivemos também, gente, duas questões de escala. Então, novamente, trazendo a geometria. Mas, fazendo uma relação com razão e proporção. Então, duas questões que nós precisávamos utilizar. Escala. Tivemos também vários gráficos, várias tabelas. Essas duas questões que eu destaquei aqui. Embora nós tenhamos ali o gráfico. Não envolvia reta, parábola. Ela envolvia mais a leitura e a interpretação das informações contidas no gráfico. Assim como as informações que nós tínhamos em tabelas. Depois a gente vai até falar mais um pouquinho de gráfico. Porcentagem. Porcentagem apareceu em diversas questões do Enem. Eu destaquei duas questões. Onde nós tínhamos a porcentagem presente. Essa questão que está aí na tela. Ela falava sobre o marketing digital. Então, trazendo ali as redes sociais. Tomada de decisões. E a segunda questão de porcentagem falava ainda. Tinha ali o desenho, uma representação geométrica. E nós tínhamos que relacionar a porcentagem com todas as normas presentes ali na questão. E também a parte de unidades de medida. Muitas questões traziam, então, dentro de outros conteúdos, as unidades de medida, interpretação do enunciado e também das figuras. Adiante aqui, nós voltamos nos gráficos. Nós tínhamos, gente, a geometria analítica. Então, a equação de reta, função de primeiro grau. Tínhamos também a nossa parábola, a função de segundo grau. Uma questão que nós tínhamos a representação gráfica. Precisávamos encontrar o vértice. E também aqui dentro de gráficos, novamente, a análise dos gráficos, mas aí envolvendo funções também. Então, encontrar os zeros dentro do gráfico. Encontrar ali a distância que foi percorrida a partir do gráfico também. Então, trazendo essa contextualização de novo. Probabilidade, vocês devem ter visto também. E probabilidade, estatística, nós trabalhamos nas últimas aulas do nosso prédio em 2022. Abordamos bastante questões envolvendo probabilidade. A estatística também. Então, nós tínhamos as medidas de tendência central. Eu destaquei duas questões que pediam mediana. Uma das últimas aulas que nós trabalhamos, nós falamos sobre mediana, sobre média. Então, nós também tivemos algumas questões. E aí, gente, dentro da matemática, nós tínhamos uma questão que foi anulada. Pois é, uma das questões de matemática não apresentava resposta correta. Pode ter sido ali um errinho de digitação, né? Mas, como não tinha resposta correta, a questão foi anulada. E aí, eu quero destacar um pouquinho com vocês, quando a gente fala em interdisciplinaridade. O que significa isso? Quem fez aí a prova, notou que na prova de humanas, no primeiro dia das provas, tinha matemática também. Como assim? Eu destaquei aqui duas questões para a gente dar uma olhada. Na prova de humanas, nós tínhamos uma das questões ali, em específico, que trabalhava também com gráficos, com porcentagem, com análise e interpretação de todas as informações. E nós tínhamos também uma questão envolvendo escala. Novamente, a escala presente, né? E aí, nós precisávamos fazer ali a relação entre as unidades de medida, utilizar a escala. Então, a matemática também estava presente na prova de humanas. E outra característica importante sobre a prova do Enem 2022. A matemática, ela estava presente na proposta de redação. Como assim? Um dos textos motivadores da nossa prova de redação falava, gente, sobre... Gráfico de novo, como assim? Nós tínhamos ali o texto número 2, os povos tradicionais do Brasil, estados com a maior concentração de famílias. Então, gente, nós tínhamos representação ali gráfica, novamente, análise, a interpretação, como que nós vamos utilizar esse texto motivador dentro de todo o contexto da proposta de redação. E aí, a gente encaixa muito bem agora com a prof. Karine, que vai falar um pouquinho também sobre a prova de redação, como que foi. Passa a bola aqui para a redação, professora Fernanda, porque agora nós vamos juntas perceber essa matemática na redação. Ué, mas não era só a matemática que estava na redação. Espera aí, tinha mais. Porque a interdisciplinaridade, ela andou livre, solta lá no meio da redação. Para que a gente pudesse perceber tudo aquilo que a gente viu lá nas aulas da edição do pré-ENEM desse ano, antes do ENEM, para garantir a nota mil nessa redação. Então, as questões culturais, as questões, essas problemáticas sociais. E por isso que eu trouxe aqui para nós essa aula extra em que nós vamos analisar a redação, essa prova de redação do ENEM 2022, e te falar quais foram as aulas que garantiram a tua redação nota mil. Bom, primeiro de tudo, antes de tudo, melhor dizendo, eu quero te parabenizar pela coragem de fazer essa prova e de arriscar com bastante confiança, porque tu acompanhou as aulas do pré-ENEM e sabia quais eram esses itens que precisavam, que não podiam faltar para que essa prova fosse uma prova nota mil na redação. Então, parabéns por isso, pela participação, por arriscar fazer essa prova e também lembrá-los que, e lembrá-las, que as nossas aulas de redação, elas não são para que a gente adivinhe o tema. Elas são para que a gente aprenda a escrever sobre qualquer temática. Independente de qual for o tema, então, nós saberemos escrever a redação, porque a nossa preparação é para isso. Então, a gente observa todos os detalhes, todos os pontos que precisam ser ajustados, os nós que precisam ser apertados e que não podem ficar soltos, para que não falte nada nessa redação. Vamos comigo aqui na tela. O que a gente tem? Imagens, os nossos memes. Então, se tu acompanhou as aulas de redação, essas que estão disponíveis lá no canal do YouTube, tu, lembra, vai retomar que as aulas de redação, elas sempre tinham imagens, memes, para que a gente conseguisse perceber melhor o que a gente ia trabalhar em cada aula. Então, aqui eu tenho cinco imagens. Eu tenho lá o coração feito de engrenagens, que precisa dessas engrenagens, de cada uma delas para funcionar. Eu tenho o sanduíche fechadinho, o sanduíche lá aberto, para a gente observar o pãozinho e os recheios. Eu tenho Pandora abrindo a caixa, abrindo e soltando tudo. A única coisa que ficou na caixa de Pandora foi a esperança. Essa que a gente levou junto para fazer a prova de redação, para pensar na nossa nota mil, que foi garantida. E aqui tenho a Nazaré calculando. Olha aí, professora Fernanda, a Nazaré com seus cálculos. Sempre presente, né? Sempre presente. Até no meme da Nazaré, a matemática está ali calculando. Por quê? Porque a temática que a gente ia trabalhar naquela aula específica em que esse meme da Nazaré foi usado, era imprescindível que tivesse aqueles cálculos todos. Porque vocês já vão ver agora em seguida. E a gente tem, claro, por último, mas o mais especial deles, talvez, o esqueleto. O esqueleto aqui que está representado nessa imagem, como o vilão lá do He-Man. Só que o esqueleto, ele foi o nosso herói. Por isso que talvez ele tenha sido mais importante. Ou um dos mais importantes, como ele está aqui na tela junto com os outros. Porque sem esse esqueleto, a gente não faz a redação. Então, foco na tela, porque nós temos as aulas que te garantiram a nota mil na redação. A primeira delas foi a aula dois. O que é o texto sanduíche? O texto sanduíche, ele era... Introdução é o pão, representa o pão. Desenvolvimento um e dois, representa o recheio. Conclusão representa também o pão. Depois, a aula três. Por que a tese é o coração da redação? E essa aula era lá daquela imagem do coração feito de engrenagens. Porque a tese, ela é uma engrenagem que faz parte de uma totalidade desse texto que precisa ser complementado com outros elementos. Mas que, sem esse coração, esse corpo não funciona. Que é o texto. Então, sem a tese, a introdução fica apenas apresentando esse tema. Ela não atende as competências que são exigidas pelo padrão de correção do Enem. Então, a introdução precisava de tudo isso, todos esses elementos. E, principalmente, a tese. Depois, a aula quatro. O que são os conectores interfrásticos na redação? A aula quinze, como encaixar o tema da redação usando o esqueleto. A aula dezessete, como ler os textos de apoio da redação, parte dois. E, claro, que a gente vem aqui, então, depois de te contar quais foram essas aulas que garantiram a tua nota mil na redação, vem com a prova do Enem, né? A prova que traz a proposta de redação e os textos de apoio. Então, o tema dessa nossa redação falava sobre os desafios da valorização dos povos tradicionais no Brasil. Apareceu aqui embaixo. Na tela, a gente tem a imagem lá da prova. Aí, em cima, tem as instruções para a redação, para como fazer a redação. Temos texto 1, texto 2, texto 3 e 4, os textos de apoio. E, bem embaixo, a proposta de redação. E a proposta de redação está ali dizendo desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Então, a gente precisava de quê? Precisava pensar em quais são esses desafios para a preservação, para a valorização desses povos tradicionais. E, além disso, analisar, claro, os textos de apoio para saber qual é o direcionamento que esse Enem está te pedindo. Se é para te falar de um povo específico ou dos povos. Quando a gente fala em povos tradicionais, a gente pressupõe, e a professora Elisar já vai te contar mais um pouquinho sobre essa parte cultural aqui, para a gente ficar ligadinho com o espanhol e a redação, pressupõe que são mais de um povos. Então, a gente não está falando só dos indígenas, por exemplo. A gente está falando de quilombolas, extrativistas. Isso falava aqui na prova de redação. E aí, tinha a matemática, que estava aqui no texto 2, com esse infográfico para te interpretar. E, no texto 3, tinha aqui também uma ação que já é feita, a sugestão de algo que já é feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social para que seja garantida a valorização dessas comunidades. Então, fica tranquilo e fica tranquila. Se você ficou ligado naquelas aulinhas ali, nas cinco aulas selecionadas, para interpretar os textos de apoio, interpretar o que é pedido no tema e ter esse conhecimento sociocultural que era tão importante e fundamental, o Esqueleto te ajudou a produzir a redação Natamil. Mas, se você vai fazer o próximo Enem, o Esqueleto te espera na próxima edição do pré-Enem. E agora, eu passo a bola para a professora Elisá, para ela complementar isso que a gente precisa. Isso aí, gente. Muito bom esse tema da redação. É um tema atual, um tema polêmico, uma vez que os povos tradicionais ou os originários, muitas vezes, não têm a valorização dos seus costumes, a valorização da sua cultura. E o Enem traz isso para dentro da redação. E o que foi mais interessante, não só apresentou esse tema na redação, mas em todos os componentes. Inclusive, no nosso componente de língua espanhola, nós vamos ter uma questão que fala sobre povos originários, que já, já, nós vamos ver no decorrer das questões da língua espanhola, do nosso componente curricular. Certo? Então, gente, na nossa parte, nós temos dentro da linguagem, códigos e suas tecnologias, nós vamos ter a língua estrangeira moderna espanhol. E como foi esperado, como era esperado, foram cinco questões propostas no primeiro dia da aplicação das provas, e incluídas dentro das linguagens. Quais foram as características dessas questões? Como nós estamos falando de língua espanhola, língua estrangeira, nós temos a certeza de uma coisa. Vai ter o foco na interpretação textual. Lógico, como eu falei, em todas as nossas aulas, é necessário saber vocabulário, é necessário conhecer regra gramatical, é necessário saber de coesão, coerência, tudo isso é necessário dentro da língua estrangeira. Mas as questões, elas vão buscar no aluno conhecimento através da interpretação textual. E sendo através da interpretação textual, leva muito em conta o contexto. Certo? Então, nós não vamos focar, nunca, jamais, em palavrinhas isoladas, mas dentro de um contexto. O que enriquece a nossa prova é saber, logicamente, que a palavra dentro desse contexto pode ter diversos significados. Certo? Exigiu um certo conhecimento cultural e histórico, porque foi uma avaliação interdisciplinar, trouxe, sim, questões de história, trouxe questões relacionadas à literatura, apresentou diferentes gêneros textuais, como texto base. Lembra que na nossa última aula, nós falamos assim, o texto literário sempre vai estar presente. E, realmente, nós tivemos duas questões ali, onde a base, o texto base, foi um texto literário. E trouxe autores já citados em aplicações anteriores no Enem. Questões sociais, pandemia, diversidade linguística e cultural, conhecimento histórico e foco na linguagem. Sabendo que a competência 2 pertence à nossa área do conhecimento, conhecer as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso às informações a outras culturas e grupos sociais. Eu, no meu ponto de vista, acredito que essa prova foi muito, muito efetiva, eficaz nesse contexto, porque ela realmente trouxe diferentes culturas e explorou, dentro da língua espanhola, essa diversidade linguística e diversidade cultural para explorar e compreender o conhecimento do aluno. Nós temos ali, gente, na primeira questão, nós temos já um texto que trabalha com a linguagem verbal e a linguagem não verbal, e que é justamente essa questão que interliga com a redação. Fala sobre línguas originárias dos povos indígenas mexicanos, logicamente, mas nós sabemos, gente, que quando falamos de povos originários, são aqueles que já estavam aqui antes da colonização, que já estavam na América, sendo no México, sendo no Brasil, sendo na Argentina. Então, esse texto aí já fala sobre a valorização dessas línguas, certo? E casa completamente com a redação falando dos povos originários tradicionais do Brasil. Nós temos ali, então, questão cultural, nós temos espanhol no mundo, a relação entre países hispano-americanos, temos gêneros textuais, as aulas que ajudaram você a responder essas questões, aula 1, 3 e 9. Falamos também sobre tecnologia, leitura e interpretação textual, nós temos, nesse caso, um texto jornalístico que está presente na aula 5. Temos a diversidade e variedade linguística entre os países falantes da língua espanhola, que está na aula 1, 3, 7, 11 e 12. Foi muito salientado durante todas as nossas aulas. Temos a questão da Mercedes Sosa, gente. Mercedes Sosa foi falada em três aulas. É necessário conhecer os cantores, os artistas hispano-americanos. E nós temos a Mercedes Sosa, que foi falada e caiu na avaliação. E temos também o escritor Eduardo Galeano, que também já caiu em outras aplicações, e tivemos um texto dele nessa nova avaliação. Então, o texto publicitário esteve presente também. E essa aqui eu chamo a atenção para vocês, porque é extremamente... Apesar da interpretação, necessária a interpretação textual, ela é contuidista, de certa forma, porque ela só não coloca o nome heterossemântico ali, mas você precisava saber que criança é um falso amigo. A palavra criança não significa nossas crianças, mas significa criação. Então, acredito que, no todo, a gente pode dizer que a língua espanhola esteve muito bem interligada com os outros componentes dentro do Enem, certo? Estivemos juntas, as três juntas, todos os componentes juntos. E por isso que nós estamos aqui para falar dessa redação, dessa prova, que foi ótima para todos que acompanharam o pré-Enem, porque, afinal de contas, para a gente encerrar, o que a gente tem para dizer para eles? Acompanhou, passou! Acompanhou!